Hello, people! I'm the teacher Levy. How are you? I'm fine, thanks. And you? Ok, pessoal, vamos aqui revisar modal verbs. Modal verbs. O que é modal verbs? É um tipo especial de verbo auxiliar que é usado junto com o verbo principal. Então, uma das características principais do verbo modal é que ele é um verbo auxiliar que necessita de um verbo principal, alterando-lhe ou completando-lhe o sentido. E o verbo modal que nós iremos estudar hoje será should, altitude. Should e altitude, os dois significam deveria. Os dois têm o mesmo significado. O should e o altitude, eles são usados no presente e no futuro. Por isso que o verbo modal, ele também é chamado de verbo defectivo. Por que ele é chamado de verbo defectivo? São aqueles verbos que não são conjugados em todos os tempos verbais. Nesse caso aqui, should e altitude, ele só é usado no presente e no futuro. Mas como é que eu vou saber quando é que ele está no presente? Como é que eu vou saber quando é que ele está no futuro? Através dos adverbs of time. Os adverbs do tempo. Os adverbs do tempo, eles são importantíssimos. Porque são eles que informam o tempo verbal da frase. Por exemplo, no presente. Now, agora. Today, hoje. Every, todo, toda. Esses adverbs, quando estão na frase, ele indica que a frase está no presente. Tomorrow, amanhã. Next, próximo. Tonight, hoje é noite. Esses adverbs, quando aparecem na frase, ele indica que a frase está no futuro. Então, os adverbs, eles são importantes. Não esqueçam disso. Porque através dele, nós vamos saber o tempo verbal da frase. E vamos aprender agora a forma afirmativa, interrogativa e negativa, usando should e altitude. A forma afirmativa é que o sujeito, ele fica na frente do verbo auxiliar, should ou altitude. E logo após o should, altitude, eu vou usar o verbo principal. Então, forma afirmativa, sujeito na frente do verbo auxiliar. Logo em seguida, o verbo principal e o complemento da frase. Eu deveria comprá-lo agora. O now informa aqui que a frase está no presente. Quando eu for fazer uma pergunta, há uma inversão. O verbo auxiliar should e out, eles ficam na frente do sujeito. E não esqueçam no final da frase de colocar a interrogação. E a forma negativa, eu uso sujeito, should, not, sujeito, out, not, to. Depois vem o verbo principal. Não esqueçam que o not, ele sempre vem depois do should. O not sempre vem depois do out, to. Should pode expressar. O que que should pode expressar? Advise. Significa o quê? Um conselho, suggestion, significa o quê? Uma sugestão. Ask someone for a suggestion. Pedi uma sugestão para alguém. Então, observe bem aqui as frases. You should go to the doctor tomorrow. You should go to the doctor tomorrow. Você deveria ir para o médico amanhã. Essa frase aqui, significa o quê? Um conselho. Você não deveria beber e dirigir hoje. Também indica o quê? Uma sugestão. O que eu deveria fazer hoje à noite? O que eu deveria fazer hoje à noite? Eu estou pedindo uma sugestão para alguém. Então, observe bem o que que o should pode expressar. Se torna mais fácil a compreensão e entendimento desse verbo. Agora, nós iremos aprender a expressão headbearer. Headbearer significa é melhor, seria melhor. E ele é usado também no presente e no futuro. Vamos agora aprender a construir frases na afirmativa, negativa e interrogativa forma e na negativa forma usando headbearer. Forma afirmativa, como eu já expliquei anteriormente, o sujeito vai ficar na frente do headbearer. Às vezes, não aparece headbearer. Aparece a forma abreviada, curta de head. I did better. You did better. E o mais importante ainda, sempre depois de headbearer ou da sua forma abreviada, tem que ter o verbo principal. I did headbearer buy it now. You did headbearer buy it now. Eu seria melhor eu comprá-lo agora. Seria melhor ele comprá-lo agora. Então, pessoal, é muito simples e muito fácil. Já aqui na forma interrogativa negativa, ele é um caso especial. Você sempre tem que começar com headent, que é a forma abreviada de headnot. Eu não posso usar headnot. Eu tenho que usar headent, a forma abreviada negativa, sempre na frente do sujeito. Então, na forma interrogativa negativa, eu vou usar headent, o sujeito e o bearer. Depois, o verbo principal. Headent, I'm better buy it now. Headent, you're better buy it now. Quer dizer, não seria melhor você comprar-lo agora? Não seria melhor ele comprar-lo agora? Então, forma negativa, sujeito, na frente de headbearer, depois vem o quê? O not. E depois do not, o verbo principal. Nunca esqueça, sujeito, headbearer, not e o verbo principal. Headbearer pode indicar, pode expressar, advance, uma recomendação. Observe bem aqui o exemplo. You had better study harder. You had better study harder. O que é dizer essa frase? Seria melhor você estudar, mas estou recomendando que você faça isso. Headbearer também pode indicar, warning, uma advertência. Warning, uma advertência. He had better not smoke here. Seria melhor ele não fumar aqui. Encerro por aqui todo o assunto explicado para vocês. Vou deixar uma atividade dentro do portal em que vocês peguem, respondam e devolvam para o meu e-mail para que possamos ter um feedback. Beleza? See you next time. E aí E aí E aí